Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o TRIG, o cartão de crédito TRIG, é, o meu foi aprovado e eu quero mostrar para vocês as funcionalidades do cartão TRIG, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como eu fui aprovado no TRIG? Eu quero falar para vocês, mas antes eu quero mostrar as funcionalidades no aplicativo do TRIG para vocês saberem como é, tá? Então acompanhem comigo na tela do vídeo. Gente, essa é a tela quando eu clico aqui em início, vocês estão vendo aí que mostra o limite disponível e a previsão de fatura, tá? O que acontece aqui com o limite disponível? Como eu fui aprovado recentemente nesse cartão do TRIG, ainda eu não recebi o cartão, tá? Mas eu já posso usar o limite disponível digital, então eu posso gastar mil reais na fatura digital no cartão digital do TRIG e quando chegar no meu cartão é outro limite. Então antes mesmo de chegar o cartão eu desbloqueio a função digital e posso comprar com o número do cartão digital quando eu quiser, tá? Eu posso também entrar no caso no Store do TRIG e solicitar outros cartões que eles têm também ali, que é o espelho do seu cartão principal. Mas eu quero mostrar para vocês verem essa função então no caso que vocês estão vendo no vídeo comigo que é o saque do TRIG. Então quando eu clicar em saque eu posso escolher, por exemplo, um valor que está disponível para mim em simular. Eu simulo o valor, no caso de R$1900,00 que está disponível para mim e eu vejo aqui uma parcela de R$982,00 para 30 dias, R$3,00 de R$351,00, R$8,00 de R$138,00 ou R$6,00 de R$188,00. Então aqui caso eu escolha, por exemplo, três vezes eu vou avançar, vai mostrar então os juros IOF de 063 juros de R$7,80 ao mês, que é altíssimo, o total de R$8,43 ao mês, três parcelas de R$351,00 e o total eu pegaria R$900,00, eu pagaria R$1.053,00, tá? Total de encargos R$152,58 e caso eu queira fazer o saque R$9,99 que não está incluso nessa operação. Lógico que eu não vou fazer, só estou mostrando para vocês que os juros é alto para saque, caso vocês tenham também a disponibilidade de fazer esse saque, tá? Logo abaixo, vocês estão vendo aí, a emissão do cartão do Batman que eu solicitei cobrou R$24,90. Cada cartão que você solicita, eles cobram uma taxa de emissão altíssima, tá? R$24,90 é altíssima, tá bom? Seja bem-vindo ao Trig. Se eu clicar em fatura, vai aparecer então o valor dos gastos atuais, R$39,70, e eu vou mostrar para vocês o que está sendo cobrado. Está me cobrando emissão do cartão do Batman R$24,90, primeira anuidade de R$12,00 diferenciada de R$4,90 e primeira anuidade de R$12,00 de R$9,90, que é do cartão verdinho, o Trig, que aquele cartão é Grafite, tá? E do Batman R$4,90. Então, quando eu clico aqui em início, você tem lá a opção de pagar a fatura, R$39,70, tá? Se eu clicar em Store, eu vou ver lá cartões Trig, saque planejado, meu patch e Trig Games. Então, cartões Trig, eu clico e vocês vão observar quais estão disponíveis. Arlequine, tá? Do Joker, tá? Que é o Coringa, o Batman, Mulher Maravilha e Superman, tá? Se eu clicar em 1 e adicionar, vai entrar, então, lá no carrinho, tá vendo? E aí eu vou comprar saque planejado, já mostrei para vocês. Se eu quiser clicar no meu patch, vai mostrar, então, os benefícios, que é como se fosse um plano para o seu patch mensal, tá? Então, no caso aqui, você tem essas coberturas, R$18,00 por mês para cada patch. Avançar, você vai contratar o meu patch protegido, tá? Se eu clicar em Games, então, você pode escolher o Nick e avançar aqui e os melhores da semana vai aparecer aqui no caso, tá bom? Se eu quiser clicar em Cartão, então, vai aparecer o cartão meu, que é esse grafite, e o do Batman também, que eu solicitei, tá? Recebendo o cartão, eu clico em Desbloquear. Alterar Limites, então, o limite de R$1.000,00 virtual, se eu tivesse recebido o cartão, eu já poderia alterar o limite para mais ou para menos, né? Tem que esperar o cartão chegar. O cartão virtual vai aparecer para mim aqui, digitando a minha senha, e aí aparece o número, validade e código de segurança do cartão, tá bom? Configuração de bloqueio, cartão, compras internacionais, aqui você habilita o cartão para usar fora do Brasil, compras em lojas físicas, compras online. Cashback, tudo que eu comprar com cartão, eu recebo uma parte em Cashback aqui no meu aplicativo, vai mostrando quanto está disponível o Cashback para mim, tá certo? Desconto na fatura, eu posso usar o Cashback para descontar na fatura e ajudar a natureza, que é um benefício que tem aqui também, para você colaborar, né? Então, você escolhe qual o valor que você quer doar, confirma aqui, para ajudar a natureza aqui com o projeto do TRIQ, tá bom? Então, são essas funcionalidades que você vai encontrar. Clicando aqui em cima, você vai ter Fale com a gente, minhas solicitações, meu perfil, e tem mais coisa aqui que você pode acessar, tá? Política, sobre a TRIQ, Member Get Member e por aí vai, tá bom? Então, está aí o aplicativo do TRIQ. Bem, gente, o TRIQ é um cartão internacional, Visa Gold, onde tem todos os benefícios pela bandeira Visa, garantia estendida e outros benefícios mais, tudo pela Visa. O bom do TRIQ é que tem Cashback, você pode ganhar Cashback comprando com o seu cartão TRIQ, e você pode pagar a fatura também usando o Cashback do TRIQ, tá? Por ele ser um cartão Visa Gold, ele é um cartão considerado bom, tá? Internacional, onde eu posso usar ele em aplicativos, sites nacionais, sites internacionais, posso usar ele fora do Brasil tranquilamente, porque é um cartão Visa Gold internacional. No entanto, a anuidade desse cartão, você não consegue negociar, é R$9,90 por mês em 12 parcelas, ou seja, você vai gastar aí por ano 12 parcelas de R$9,90 com o TRIQ, tá? É um cartão bom? É bom. O que não é legal é pagar a anuidade, mas como a anuidade é muito baixa, é R$9,90, então é considerado um cartão ótimo, né? Quando se compara a outros cartões nível Gold, que cobra a anuidade de um cartão Gold. Geralmente, nos concorrentes, um cartão Gold, por exemplo, dos grandes bancos, está na casa dos R$220, R$290, chega até R$350 a um cartão nível Gold, tá? Porém, ele cobrar R$9,90 não passa de R$120 ao ano, então é um bom cartão sim, tá? Agora, quando você pede cartões espelho, como eu pedi do Batman, você viu aí, aí você vai pagar a emissão desse cartão. Não vale a pena, às vezes, você pedir esses cartões coloridos, tá? Eu pedi para mostrar para vocês, mas não é interessante fazer pedido de cartões e pagar uma tarifa de R$24,90, que seja para um cartão espelho, tá? Porque não é limite dobrado, é o mesmo limite, só que você vai compartilhar com o cartão espelho, tá bom? O Trig é bom, Leandro, o Trig é controlado pela financeira Omni. A financeira Omni tem um tempo aí no mercado, eles já trabalham há muitos anos aí no Brasil, e agora eles são aí 100% Trig, tá? Eu tive que esperar dois anos para ser aprovado no Trig, então desde quando o Trig nasceu, eu venho tentando pedir esse cartão e eu sou reprovado instantaneamente. Quando foi no mês de fevereiro, devido, acredito eu, pelas metas altíssimas que eles têm aí para atingir, eu falei na live que o Trig estava aprovando com mais facilidade no mês de fevereiro, devido ao mês ser curto, tem menos dias, então as metas altíssimas, com certeza aprovou com um score regular aí, né? Aprovando muitas pessoas. Quando eu falei na live isso, muitos inscritos do canal foram lá e preencheu a proposta e foi aprovado também no Trig, como eu fui, tá? Na média aí, a gente viu os limites de R$4.500, R$4.600, R$5.000, R$9.000, R$12.000, R$13.000, é um bom limite para um cartão Visa Gold, tá? Então, quem aproveitou aí, teve sua oportunidade no mês de fevereiro, conseguiu bons limites e um cartão muito bom, que é o Trig, tá? Então foi assim que a gente conseguiu. Eu comecei lá atrás, eu era reprovado, só que também eu não ficava tentando todos os meses pedir o cartão Trig. Eu era reprovado, esperava três meses, pedia de novo, reprovado, três meses de novo, reprovado, três meses de novo, e assim foi indo. Assim foi indo, agora em 2020, no mês de fevereiro, eu fui aprovado no Trig, com um limite de R$1.000,00 virtual, R$4.600,00 para comprar, no caso, com cartão físico, tá? Então, foi assim que funcionou, no meu caso. E assim eu espero poder ajudá-los também, caso tenha interesse de pedir o cartão Trig, é só baixar o aplicativo e se associar ao Trig aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. João SP, um grande abraço, meu amigo. Ivonete Moraes, um grande abraço. Carlos José Cortez, um grande abraço, meu amigo. Maylon Vinícius, um grande abraço, meu irmão. Carlos Eiras, um grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp. Maura Silva, Maringá Paraná, um grande abraço, minha querida. Hugo Gardoso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.